... vídeos porque vamos recuperar o fandom! Oi! Muito bem! Sim, sim, sim. Eu tava prestes a dizer a verdade. E o que ela disse? Me disse que... se a irmã dela estivesse viva, jamais poderia perdoar por não ter procurado a família. Não sabe como me doeu, Tiago. Eu imagino. Mas o que ela te disse faz todo sentido. Se estivesse no lugar dela, sentiria isso também. É, eu sei. Espero que isso não mude sua decisão. Não, não muda nada. Não muda, eu continuo firme. Mas agora que eu sei o que ela pensa, vai ser mais difícil ainda. Ela vai me odiar, Tiago. Olha, no começo, sim. Mas, em algum momento, ela vai entender. É verdade que acha isso? Tenho certeza. Se o Victor não tivesse mentido, tudo seria tão diferente? Não dá pra mudar o passado. Você tem que olhar pra frente. Não sei se não devia falar com ele antes e dizer tudo o que eu penso. Eu sei que a raiva não... não te deixa pensar bem. É, eu sei. Mas exatamente por isso, não seria bom me livrar logo disso? Assim posso falar com a Bia e os meus pais, tranquila, né? A decisão é sua. Mas pensa bem. E aconteça o que acontecer. Eu vou estar aqui. Te apoiando. Obrigada, Tiago.